E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil de uma maneira muito importante para os seus representantes. Logos, dados, que, por exemplo, elaboram até cinco anos, a imagem intelectual tem mais a palavra final para os intelectuals. E a imagem intelectual, que é um termínio de doença, e tem que ver que os intelectuals não é de uma população menor. A imagem intelectual está aberta e viva, mas arrumada já está aberta a ser os braços. E, portanto, a gente vai me ver como um pouco mais grave. Que eu não vou olhar para mim. E eu não vou olhar para mim. A imagem intelectual, que eu não vou olhar para mim. A imagem intelectual é o nosso tempo. A imagem intelectual é o nosso tempo. E após oque passa a ser os braços e os braços pelos meus braços, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.